Olá, sejam todos muito bem-vindos ao espaço mais democrático do direito do processo de trabalho, que é aqui o nosso canal do YouTube. Se você gostar desse vídeo, já peço que você dê um like, se inscreve aqui, ativa a campainha, o sininho, tem muita coisa bacana, muito vídeo legal. Muito bem, e hoje é hora de a gente comentar uma questão de prova da OAB, nada melhor do que rever, do que observar as estratégias do examinador, isso é necessário, porque se cair agora, você acerta a questão, tenha certeza. Vamos lá então, hoje é dia direito do trabalho, sem delongas, vamos para a nossa questãozinha que diz assim, uma questãozinha que envolve o fundo de garantia por tempo de serviço, nosso FGTS, uma indústria de calçados que se dedica à exportação, possui 75 empregados. No último ano, Davi, vamos marcar todos os personagens, foi aposentado por invalidez, então Davi aposentou por invalidez. Heitor pediu demissão, Heitor pedido de demissão. Lorenzo foi dispensado por justa causa, Lorenzo, justa causa, e por fim, Laura rompeu o contrato por acordo com o empregador, aproveitando-se da nova modalidade de ruptura trazida pela Lei 13.467.2017, Reforma Trabalhista, que com certeza aí é o distrato. De acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, não é o microfone, é a minha voz, quem tem direito ao saque do fundo de garantia por tempo de serviço. E aí? E aí que a gente tem agora analisar os personagens, vamos analisar aqui os sujeitos. Volta lá. Davi aposentou por invalidez, Heitor pede demissão, Lorenzo, justa causa, Laura, acordo com o empregador, o chamado distrato. Quem vai ter direito então aí ao saque do fundo de garantia por tempo de serviço? Vamos um por um. Pedido de demissão feito pelo Heitor, pede demissão, saca o fundo de garantia? Não. Se o empregado pede demissão, ele não saca o FGTS. Aposentou por invalidez, saca o FGTS? Sim. Quem se aposenta por invalidez, saca o fundo de garantia. Então, o Davi vai sacar. Já coloco o Davi aí do lado. Dispensa por justa causa. Aí para e pensa, Lorenzo, justa causa. Justa causa ganha alguma coisa? Não ganha nada. Ganha só saldo de salário e férias vencidas não gozadas, se houver, e olhe lá. Então, há saque para o Lorenzo? Não. Não há saque para o Lorenzo, porque se é justa causa, tem direito a nada. Distrato da Laura. Ela movimenta a conta do FGTS? Movimenta. Agora, toma cuidado com o detalhe, só avançando. Com limite de 80%, tá? De até 80% é o limite para a Laura, que é o caso do distrato. Nova modalidade de rompimento do contrato de trabalho previsto no artigo 484-A da CLT, 80%, mais 20% de indenização sobre os depósitos. Não pode esquecer nunca, nunca disso. Então, quem vai ter direito aqui? Davi e Laura somente. Então, só o Davi, que foi aposentado por invalidez, e a Laura, que é o distrato. Vamos, então, procurar o nosso gabarito? Vamos lá, vamos procurar o gabarito. Letra A, Davi e Laura somente já estão aqui. Gabarito, letra A. Muito boa questãozinha envolvendo o fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos só avançar mais um pouquinho para o dormir sossegado? Vamos? Vamos lembrar, vale muito lembrar aqui, da rescisão indireta da culpa recíproca. O que é rescisão indireta? A rescisão indireta ocorre quando o empregador comete a falta grave. Não é só o empregado que comete falta grave, não. O empregador também pode cometer a falta grave, a chamada rescisão indireta, capitulada no artigo 483 da nossa CLT. Então, se for rescisão indireta, há o saque do fundo de garantia, sim, há o saque do fundo, mais os 40% de indenização sobre os depósitos fundiários. Então, rescisão indireta, saca e também tem indenização de 40%. Se for a culpa recíproca, o que é a culpa recíproca? É o bateu, levou, né? Quando os dois cometem a falta grave, tanto o empregado quanto o empregador. Se na culpa recíproca, há também o saque do fundo de garantia, mas a indenização sobre os depósitos fundiários não será integral, não será de 40%, e sim de 20%, assim como foi o caso da Laura, que eu disse lá no nosso destrato. Tudo bem? Tranquilo? Destrato, força maior e culpa recíproca, a indenização não será de 40%, e sim de 20%. Gabarito letra A, só avancei um pouquinho para a gente revisar. Esses pontos e tantos outros pontos são muito importantes agora para a sua preparação na primeira fase do exame de ordem. Então, eu já quero deixar uma indicação para você, bibliográfica, quentíssima, atualizadíssima, do forno, na pré-venda, com desconto, pegando fogo. É o nosso livro, Direito e Processo de Trabalho Teórico, para a primeira e segunda fase. Apesar da teoria, a gente colocou questões para vocês também, mas esse livro é o que você precisa, para fechar, para gabaritar Direito e Processo de Trabalho, conseguir os 11 pontos no exame da ordem. Estamos na vigésima terceira edição, com o nosso símbolo de qualidade do SES lá. Então, está aí o nosso livro pela editora Juspódio. Pega o seu celular, já mira a câmera aí, vai direto para o QR Code, vai entrar direto na página de venda, direto na editora Juspódio, até para facilitar vocês. Tudo bem? Agora, é claro, além da teoria, você precisa ler a letra da lei. Eu sempre digo para vocês isso, na primeira fase é indispensável a letra da lei. Então, uma CLT atualizada, de acordo com o edital, é super importante, você precisa. Legislação desatualizada não dá. Então, já está à venda também, pré-lançamento, a vigésima sétima edição da nossa CLT, minha e do professor Renato Saraiva, a única completa, mas completa mesmo, completaça no mercado, de acordo com o edital do exame de ordem. Enfrentamos aí toda a legislação da pandemia e também a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está inserida no nosso edital, editora Juspódio, a nossa CLT. De novo, é só você mirar o seu celular e nesse QR Code, isso vai entrar direto na nossa página de pré-venda, para você adquirir esse material que você precisa muito, dessa casadinha do livro Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, mais a CLT. Tem as etiquetinhas da marca Fácil, para organizar aí, como a gente faz nas aulas da segunda fase depois. Enfim, tudo o que você precisa está na sua mão aí, eu espero que te ajude bastante essa minha dica. Tá bom? Então, é isso, fechamos a nossa questão de hoje, para a gente treinar, conhecer mais e mais e mais o nosso examinador, e eu te espero para o próximo vídeo aqui. Então, se gostou, dá um like, comenta, me conta como está a sua preparação, e não esqueçam, se o espaço aqui é democrático, me pede o que você quer aqui no canal do YouTube, me dá sugestões, me dá críticas, o espaço de vocês, falem, falem, falem muito. Vai lá, que eu te espero para o nosso próximo vídeo, nosso próximo assunto, nossa próxima surpresa no meu canal do YouTube. Bons estudos, sempre avante, e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!